Aí você não precisa botar fita como esse, né? Então isso faz com que esse tubo é duro, ó. Esse tubo aqui não é flexível. Então essa petra faz com que você rode qualquer tubo e nunca mais quebre, né? Então não tem aquela coisa de ficar na mão porque tem dor, enfim. E quanto mais forte você roda, mais agudo, né? Eimar, acho que foi a primeira vez que eu vi esse instrumento, é um instrumento, né? Tudo isso aí é um instrumento. Você, naquele show do Wanderly lá no Palácio das Archas, foi a primeira vez que eu vi um percussionista, eu achei tão diferente, esperando aviões, né? Você rodando. E aquele comprido, né? Bem comprido, não? Não, aí dá um som tão... É, aquele show foi muito especial. Expande, né? Aquele show. E o Pietá do Milton também, você usa muito, né? Aquele... você usa também, né? Tem umas coisas que me acompanham muito, as bungas, sempre tem um disco de pé, os tubos, são sonoridades que... Son... natural, assim.